A atleta Terezinha Guilhermina foi escolhida hoje para ser a porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto na sexta-feira. A velocista de 36 anos é recordista mundial dos 100, 200 e 400 metros rasos. Ela ainda tem no currículo seis medalhas paralímpicas, três são de ouro. Este é o quarto Parapan de Terezinha.